Oi amigas, tudo bom com vocês? Bom, hoje vai ser o vídeo que vocês mais gostam aqui do canal, que é um dia de autocuidado. Eu acho que faz uns dois meses, ou um mês assim mais ou menos, que eu não tiro um dia pra me cuidar e fazer tudo que eu preciso. Porque, primeiro, que eu não tava com tempo e depois, quando eu tive tempo, eu fiquei doente. Então, eu tô numa necessidade máxima desse dia e, como sempre, vocês vão passar ele comigo. Vou começar o nosso spa pelo cabelo, vou lavar ele agora. Ele tá aqui, eu acho, uns 3 day after, mais ou menos, e eu fiquei mexendo nele pra fazer penteado. Então, ele tá com muito frizz aqui. E eu vou usar uns produtos novos que eu recebi lá da Renner, que ela me enviou, que é da Eudora, de hidratação micelar. Eu via muitas pessoas passando, assim, no meu videozinho, e várias pessoas estavam usando isso. E eu tava tão interessada pra saber se era bom, porque eu nunca testei nada da Eudora de cabelo. Agora eu tenho aqui e vou testar ele, mas a expectativa tá lá nas alturas. E de máscara, eu vou usar essa aqui da Lola, a Danos Vorazes. Aí, aqui, tá falando os benefícios dela, que é cabelos fortes, macios, sem frizz e com brilho luminoso. Aí, se eu não me engano, ela é de reconstrução. Vou usar essa esponjinha aqui de silicone, que ela é de rosto, mas eu uso ela como, tipo, um esfoliantezinho, assim, pro corpo. Antes de depilar, você faz, lava ela e depois depila. Porque eu já falei pra vocês que eu depilo o meu braço, ele quase não tem muito pelo, tá vendo? Quase não tem nada, mas eu gosto de depilar pra ficar bem lisinho. Banho tomado, cabelo limpo. E quando eu saí do banho, eu usei esse desodorante aqui, que é esses, assim, creminho, que eu acho muito bom. E agora, eu vou usar um creme pro corpo. Mas aí, eu tô em dúvida se eu uso ou esse daqui, que é o clássico, ou se eu uso esse daqui. Mas eu acho que eu vou usar esse, porque ele é tão cheirosinho. Esse aqui, de beijinho, dá o Boticário. Ele tá quase acabando, ó. E eu sempre uso ele. Vou passar ele aqui na minha pélula. Agora eu vou arrumar meu cabelo. Ó, ele já tem uma secadinha aqui na toalha. Eu vou pegar esse meu óleo aqui da Euseve. E vou passar nele pra finalizar. E também vou fazer um penteado. Penteado básico. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Mas primeiro eu vou passar o óleo. Vou dividir meu cabelo, assim, no meio. E vou borrifar, assim, um pouquinho. Uma borrifadinha do óleo pra cada parte aqui do cabelo. Vou puxar o cabelo, assim, um pouquinho pra trás. E vou usar creme pra fazer o baby hair. Aí eu tenho uma tiarinha aqui, que eu vou pôr na frente pra segurar o cabelo pra trás. Fiz o baby hair. Agora vamos partir pro penteado. E meu cabelo, ele já deu uma secadinha. Aí eu vou pegar esse spray aqui, da Soul Power. Ele é um spray pra day after, mas eu vou usar pra molhar o meu cabelo. Ó, coloquei aqui na frente de vocês. Meu cabelo, quando ele tá sem produto, sabe? Sem creme nenhum. Ele seca muito rápido. Mas quando eu passo creme e finalizo ele, ele demora muito tempo pra secar. Tipo, umas três horas, assim, dependendo. O dia tiver com sol, ele demora menos. Aí seca umas uma hora e meia, duas horas. Mas agora que tá nesse clima frio, demora. Vou desembarassar ele com essa escova aqui da Rica. E vou dar uma dica pra vocês na hora de desembarassar o cabelo. Pro cabelo não quebrar muito. Divide ele aqui no meio. E começa desembarassando pela parte de baixo do cabelo. E vai subindo. Aí, essa é a dica. Pro seu cabelo não sair todo quebrado. Porque se você começar a desembarassar logo daqui de cima, vai quebrar. Então começa das pontas, aí vem subindo até chegar aqui em cima. Dica, tá? Pode seguir que dá certo. Vou pentear ele um pouquinho assim pra trás. Pra fazer o penteado, eu vou pegar aqui. Bem dessa parte aqui do cabelo. E divide ela no meio. Nessa parte aqui, você pode fazer ou uma trancinha ou um cachinho. O cachinho é muito mais fácil de fazer do que a trancinha. Aí é só vir aqui e enrolar o cabelo. Aí você enrola até embaixo. Essa parte aqui. E faz a mesma coisa do outro lado. Aí depois é só vir aqui e amarrar atrás. Fica tipo uma coroinha. Fica assim, bem bonitinho e super fácil de fazer. Eu vou finalizar o cabelo com esse creme aqui da seda, o antifreeze. Essa finalização vai ser rapidinha. Só passa o creme assim e amassa. Só pra não ficar sem finalizar o cabelo, sabe? Porque esses dias eu tô numa sem vergonha. Que eu tô gostando de ficar só sem finalizar o cabelo. Depois que você acostuma... Acabou, minha filha. Não tem pra ninguém. Não quer mais parar. Fazer um skincare. E vou usar essa água micelar aqui da Rica. Eu já lavei meu rosto lá no banheiro. Quando eu tava tomando banho. Mas eu vou passar essa água micelar aqui pra deixar ele ainda mais limpinho. Disquinho de algodão. E vou apertar aqui. Essa água micelar, ela é muito cheirosa. Ela é de água de coco. Depois de limpar a pele, eu vou passar uma argila no rosto. Que vai ser essa daqui. Que é uma argila rosa. Aí aqui atrás tá falando que ela acalma, renova e desintoxica. Olha como que ela é bonitinha. Rosinha. Cheiro de nada. Vou passar ela com essa espátula aqui. A argila, gente, não deixa ela secar totalmente. Então, quando ela começar a dar uma secadinha, eu vou lá no banheiro e vou tirar. Coloquei os produtinhos aqui. Aí a gente tem vitamina C, hidratante, protetor solar e um balme pra boca. Aí a vitamina C que eu vou usar é essa aqui da Garnier. Nessa versão pequenininha, bem bonitinha. E vou passar aqui na minha pele. Eu sempre faço assim, né? Três pinguinhos. Um aqui, um aqui e outro aqui na testa. Eu vou vir com um hidratante. Que é esse daqui, da Principia. Tá começando a ficar de noite, mas eu vou passar mesmo assim o protetor solar da Salve. Pra finalizar o skincare, eu vou passar um balme labial. Esse aqui da Vult, que é muito cheirosinho. Ele é de melancia. Ó, dá pra ver a cor que ele fica? É muito bonita, bem natural. Tipo essa cor aqui, só que mais naturalzinha na boca. Das mãos, eu fiz a manutenção dela esses dias, por isso que ela ainda tá bem bonitinha. Só que eu ainda não pintei, então eu vou pintar agora com vocês. Eu tô entre esses dois esmaltes. Que é esse daqui, o Beijo, da Risqué. E esse daqui, Gabriela. Esse aqui é mais claro e esse aqui é mais escuro. Mas eu acho que dessa vez, eu vou vir nesse aqui mais escuro. Porque esse aqui eu já passei uma vez. Esse aqui tem acetona, algodão também pra limpar. Um palitinho assim de laranjeira. Esse daqui é pra empurrar a cutícula. Um alicate e um hidratante de cutícula. Com a cutícula toda empurrada, eu vou pegar esse borrifador aqui que tem água. E vou passar aqui na unha pra tirar o produto. Meu alicate e tirar só as pelinhas que ficam assim em volta da unha. Sem tirar essa parte aqui de cima. Duas bolinhas. E puxa um vezinho aqui pra baixo. Fiz a decoração, mas acabou que eu não gostei. Então, eu vou tirar e vou fazer de outro jeito. Sei lá, achei que não ficou nada a minha cara. Tirei o coração e fiz a minha ideia inicial. Que era essa francesinha sorriso aqui. Aí, eu peguei o esmalte branco pra fazer um coraçãozinho aqui do lado. Só pra não falar que eu não fiz um coração. Isso aqui tá parecendo mais um Mickey, hein? Do que um coração. Tentar consertar ele. Eu não acredito que eu estraguei. Amigas, a minha unha ficou assim. Acabou que eu fiz a ideia inicial. Que era só esse detalhezinho aqui. E ficou assim. Sem coração, sem nada. Eu vou esperar essa unha aqui secar pra fazer essa. E por enquanto, eu peguei esse creme aqui pra passar no pé. Porque nesse tempo frio, meu pé fica muito seco assim no calcanhar, sabe? Fica só o pó da rabiola. Aí, eu pego esse creme e passo nele. Vou pegar um pouquinho dele. Assim. E passar aqui nos meus pezinhos de princesa. Depois de passar esse creme, eu vou pôr uma meia no pé. E aí, fica bem protegidinho. Já até peguei minha meia que tava aqui embaixo. Usei esse super brilho aqui da Impala pra finalizar a unha. Pra ela ficar bem brilhosinha assim. E também, pra finalizar nosso spa, vou usar o meu Body Splash da Giovanna Baby. Pra ficar bem cheirosinha. Cheiro bom! Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Não esquece. Deixa aqui embaixo um comentário pra mim. Sobre o que você achou do vídeo. E o que vocês querem ver mais aqui no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.